Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, responsabiliza a Sabesp pela redução do abastecimento de água nos últimos dias. Segundo o governo do município, a companhia voltou a reduzir a vazão da água na região. Desde março, os moradores estão economizando água. O rodízio começou em seis bairros e agora atinge toda a cidade. Dois tonéis para guardar água. Um no andar de cima e o outro na parte de baixo da casa. Água para mim limpar a casa, né? E lavar a louça e jogar no banheiro. A caixa fica para a gente cozinhar e tomar um banho, né? Rapidinho. Vera mora em Guarulhos, uma das pelo menos 25 cidades do estado que adotaram oficialmente o racionamento. Um dia tem água, no outro não. O rodízio começou em seis bairros e agora atinge a cidade inteira, mais de um milhão de pessoas. A rotina de economia mudou os hábitos. Lavar roupa só uma vez na semana e com o cuidado de aproveitar a água da máquina para limpar o quintal. A faxina no banheiro também ficou mais enxuta. Em vez de eu jogar água, eu pego um balde, coloco os produtos, depois eu passo um álcool perfumado e o banheiro fica cheiroso, com pouca água. Na lanchonete, para limpar o chão, só pano molhado. Antes a gente jogava, era com a mangueira mesmo. Lavando? Lavando mesmo, porque se não usasse a mangueira. Mas hoje em dia você tem que descobrir de outras formas de limpar, você tem que gastar muito, né? Tem que economizar. O rodízio começou em março, logo depois que a Sabesp reduziu a quantidade de água fornecida ao município. Nos últimos dias, segundo a empresa de abastecimento de Guarulhos, a Sabesp voltou a diminuir a vazão. O problema é que faz isso sem avisar a prefeitura. A gente precisa avisar bem antes, tipo, sei lá, um mês, dois meses, para que a gente possa fazer a readequação do sistema. Eu não consigo reverter o sistema da noite para o dia. Então a população guarulhense é afetada e drasticamente, ficando a chegar quase três dias sem água. Para a Vera receber informações claras sobre quando e quanto tempo vai ficar sem água tem sido fundamental. É importante, porque a gente pega desprevenida e avisando a gente previne, né? Já enche os baldes e os tambores, né? E não avisar fica difícil, né? Pois é, embora a Sabesp informe que já resolveu o problema no sistema que fornece a água na região visitada pela reportagem, segundo moradores e a prefeitura, o abastecimento ainda não foi normalizado.